Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Estado de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Se há matéria em que a Sra. Ministra tem uma responsabilidade acrescida para o bem e para o mal, é exatamente esta. Eu digo isto porque a Sra. Ministra é magistrada do Ministério Público, conhece os cantos à casa, desempenhou funções com relevo na estrutura, domina o seu funcionamento e sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos desta magistratura. Normal seria, por isso, que o Estatuto congregasse em si mais certezas do que dúvidas, mais consensos do que discensos. E era também expectável que olhasse mais para fora, para o sistema judicial em geral, e menos para dentro, para o sistema de autogoverno da magistratura do Ministério Público. Mas, deixe-me que lhe diga, não parece ser o sinal inequívoco que este Estatuto aqui deixa. Quero, por isso, também dizer-lhe que, apesar do esforço que é feito neste diploma, achemos que ele precisa de ser melhorado em sede de especialidade e o PSD fará tudo para dar os seus contributos positivos para que este diploma seja afinado. É que, tendo, embora, questões que resolve satisfatoriamente, e tem, tem outras que não resolve e tem ainda outras que resolve deficientemente. Aquelas que resolve satisfatoriamente têm a ver, por exemplo, e sem ser exaustivo, com a adequação, digamos, do Estatuto ao novo modelo judiciário implantado pelo interior governo, que este, honra-lhe seja feita, não mexeu, pois há o reforço e a clarificação da linha hierárquica do Ministério Público. Ou seja, sabe-se hoje melhor quem manda e quem obedece, o que pode trazer novas dinâmicas à estrutura. E depois há aqui o estabelecimento da carreira plana, também já foi falado, com a existência de duas únicas categorias de magistratos de primeira instância. Pois há as que não resolve, e estas são mais estruturantes e de maior relevo. Deixe-me apenas dar-lhe três exemplos. O primeiro tem a ver com a falta de magistrados. A senhora Ministra me disse há pouco, no debate anterior, que o Governo abriu concursos, ou já conseguiu enquadrar, 180 novos magistrados do Ministério Público. Mas não são estes de que falamos, senhora Ministra. Estes são aqueles que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, por força de alguns que vão saindo, vão ter que entrar. São necessidades excepcionais que o Governo tem de resolver de forma excepcional. E toda a gente sabe que são precisos 200 novos magistrados. É o que se diz do Ministério Público. Este estatuto resolve parcialmente a questão com uma norma programática que fala da possibilidade de criação de um quadro complementar. Só que, diga-nos lá, senhora Ministra, como é que com a falta destes magistrados, associada à penúria que graça pela PJ, como é que o Governo que elege como elemento fundamental, o objetivo primordial, combater a criminalidade violenta, a criminalidade mais complexa, como é que vai resolver isso, porque o Estatuto não dá resposta a essa questão. A segunda questão refere-se ao pretendido descongelamento das carreiras dos magistrados do Ministério Público. A última notícia que se conhece sobre esta problemática tem a ver com uma declaração do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que reproduz uma conversa que terá tido com a senhora Ministra, no sentido de que, segundo ele, a senhora Ministra lhe terá dito que a questão dos magistrados terá um tratamento igual à questão dos professores. Ou seja, aquilo que acontecer com os professores é aquilo que acontece com os magistrados do Ministério Público. O problema, senhora Ministra, é que a carreira dos professores continua congelada e, pelos vídeos, ficará no congelador durante mais algum tempo. E o Estatuto não tem aqui nenhum micro-ondas para descongelar a carreira dos magistrados e resolver o problema. Portanto, era bom que a senhora Ministra nos dissesse como é que quer fazer isso, como e quando pretende resolver a questão. A terceira questão e, porventura, talvez a mais importante, tem a ver com a real ponderação dos mecanismos de controlo externo do Ministério Público. O Ministério Público deve, naturalmente, manter e até reforçar a sua autonomia e a sua legitimidade democrática, que são princípios constitucionais sagrados nesta matéria, por forma a que não haja ingerências do poder político, nomeadamente do poder executivo, na sua atividade investigatória. A questão que interessa equacionar é que esse controle é, como se sabe, feito pelo Conselho Superior do Ministério Público. Acontece que o Conselho Superior do Ministério Público tem 19 membros, incluindo o Procurador-Geral da República. Deste universo, 5 são eleitos pela AR, 2 nomeados pela Senhora Ministra, 7 eleitos pelos seus pares e 4 são magistrados de hierarquia. Feita a aritmética final, o que é que temos? O Conselho Superior do Ministério Público acaba por ser composto por 12 magistrados e 7 não magistrados. Não é difícil perceber que esta composição influencia e potencia decisões que nunca desfavorecem a classe e que não enveredam pelo caminho de uma análise equidistante e crítica por parte da maioria dos seus membros. No fundo, do que se trata, e numa palavra, é que há aqui alguma tentação para tomada de decisões chamadas corporativas. E o pior que pode acontecer a um órgão fiscalizador é, por força dos votos, não fiscalizar nada. E a pior coisa que pode acontecer a um órgão fiscalizador é que, por melhores decisões que tome, elas nunca são nem sindicáveis nem escrutináveis como devem ser. E, portanto, aqui está uma questão que nós entendemos que justifica equacionar mais do que o modo de designação do Procurador-Geral da República, porque isso é matéria que só se pode tratar no âmbito de uma revisão constitucional, é que este estatuto deve ponderar a pertinência ou não de uma eventual alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público, tornando-o paritário em condições iguais com aquilo que já acontece no Conselho Superior de Magistratura, que tem oito magistrados e nove vogais nomeados pelo poder político. Finalmente, Sra. Ministra, o Estatuto resolve deficientemente outras matérias, perdendo aqui uma oportunidade para introduzir alguma moralidade, e eu direi até que alguma justiça social no país. Nós todos sabemos, eu pelo menos sei, por experiência própria, que os magistrados judiciais e também os magistrados do Ministério Público trabalham imenso, muitas horas, dias a fio, durante os fins de semana, enfriados, sem saberem sequer o que é que são compensações por ordens extraordinárias. Mas há uma evidência que nós não podemos ignorar. É que numa altura em que várias classes reclamam reposições salariais e de carreira, designadamente os professores, não pode ser tabu que se discutam com maior profundidade alguns direitos que o Estatuto prevê para a classe. Nós sabemos que a classe dos magistrados tem aqui uma restrição, quando comparada com as outras, é que está obrigada o Estatuto da Exclusividade. Só que essa condição, podendo justificar um tratamento diferenciado, e justifica, pode não justificar diferenciações de enorme dimensão. Como alguém dizia, ou como diz o ditado popular, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Nem 8, nem 80. Podíamos dar muitos exemplos, mas eu fico só por um. A questão da jubilação. Oh, Sra. Ministra, nós sabemos que faz sentido manter-se o regime da jubilação, por aquilo que procura evitar. Mas não é compreendido por nenhum cidadão, no que respeita à extensão dos benefícios que este regime confere, que o Estatuto não lhes toque. Aqui está uma situação, entre muitas outras, que precisa de ser discutida. Mas há mais duas, e aqui talvez em desfavor do Ministério Público. Não obstante as diferenças entre as duas magistraturas, não se percebe por que razão, em duas matérias que nada têm a ver com a essência de cada uma delas, haja dois pesos e duas medidas. Afrontando o princípio do paralelismo e até porventura da autonomia externa do Ministério Público. Para os juízes, as remunerações devidas pelas acumulações e substituições são decididas pelo Conselho Superior de Magistratura. Para os magistrados do Ministério Público, já são decididas pela Sra. Ministra. No caso dos limites das despesas de movimentação dos magistrados, num caso dos juízes, é o Conselho Superior de Magistratura que define. No caso dos magistrados, é a Sra. Ministra e o Dr. Mário Centeno. Isto é talvez incompreensível. E por isso, Sra. Ministra, Srs. Deputados, e concluindo, o PSD julga que o Governo e o Partido Socialista, e nós aqui também desafiamos o Partido Socialista a refletir connosco, a entrar no debate connosco, a dialogar connosco, no sentido de saber se estas questões são ou não são prioritárias para melhorar o sistema de justiça no seu todo. Ou nós dialogamos sobre estas disfunções, com especial destaque para aquela de que eu falei, da recomposição do Conselho Superior do Ministério Público, ou então estamos nos antípodas. E aí, o que nós queremos dizer, Sra. Ministra, Sra. Presidente, é que se o Governo e o Partido Socialista assim o fizerem, estão no bom caminho. Se se recusarem a fazê-lo, estão a prejudicar o país e para isso, obviamente, não contarão com o apoio do PSD. Muito obrigado.